Onde de boninho pra te fazer uma pergunta Onde de boninho pra te fazer uma pergunta Onde nós perdeu mais tempo na vida Onde nós deixou o primeiro de sonhar Quero te dizer amor Dessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi E não do que será Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada Onde de boninho pra te fazer uma pergunta 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 Onde nós deixou o primeiro desunha Quero te dizer amor Dessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi, em nome do que será Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada Onde de brudinho vai te fazer uma perrota Onde de brudinho vai te fazer uma perrota Onde de brudinho vai te dar tapa na boda Onde de brudinho vai te dar nada